Ela é influencer lá do TikTok, mandou mensagem e o nome é Nicole Prazer sou Dani lá da cachorrada, talvez você se recorte Cola lá em casa que hoje tudo pode, mas cola sendo bem antes das nove Com as novinha que é abusada, que é pra causa ibope Com suas amigas ela faz TikTok, lá na minha cama ela faz Pok Pop Toma Nicole